Tu me guardas a todo instante, Senhor A Tua graça não tem fim Tu és dono de tudo o que eu tenho Tudo o que sou, tudo o que tenho O ar que respiro a todo momento Tudo o que sou, tudo o que tenho O ar que respiro a todo momento Essa é a minha força, minha confiança E na casa do pai, você gosta? O passarinho quer ouvir a gente cantar Porque ele não sabe cantar Ele só vai fazer pra entender A Aninha que gosta Canta a casa do pai Eu sinto falta da sua voz, Deus Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Eu vou voltar Pra casa do meu pai E o resto? Eu quero o amor Todo mundo! Na casa do meu pai Na casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo E repousar tranquilo E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai Eeeeeee! Eeeeeee!